Eu gostaria de convidar para compor a mesa junto conosco a nossa querida Mildicássia Nascimento, pedir uma salva de palmas para a Mildicássia. Aquiles Soares, secretário de Finanças do município. Convidar o secretário de Desenvolvimento Social, Sandoval Barreto. O presidente da UMAB, nosso querido e amigo Jerônimo. Convido o Samuel Souza, diretor do Sérgio de Barbalha, Centro de Educação de Almas e Adelos. Convido o meu colega e amigo, o vereador João Milano Sampaio, de Assalto de Palmas. Composta a mesa, paro aberto a sessão solene da Câmara Municipal de Barbalha para outorga de título de cidadã. Maria do Rosário Augustosa da Cruz, pedir uma grande salva de palmas para a Rosário. No meio, comissão formada pelo secretário Sandoval e pela Mildicássia Nascimento. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão barbalhense à senhora Maria do Rosário Augustosa da Cruz. A agraciada Maria do Rosário Augustosa da Cruz. A futura Isaac Lula. Isaac Lula, já que é conosco. Uma dívida é o reconhecimento da graça, o presente recebido. Já dizia o grande padre Cícero Romão Batista, a gratidão é uma virtude que vem do céu. Neste precioso momento, digo para vocês que o sentimento maior que me traz aqui hoje é o da gratidão. A estrela de Barbalha completa 100 anos de festa de São Paulo Batista. E é por essas e mais outras ações que ela desenvolveu nessa cidade que nós hoje estamos tornando ela a mais nova cidadã barbalhense. por isso que em mim é... Música... 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 Música...